Ai, gente, que nervoso. Aqui em casa já tá todo mundo junto, pronto pra assistir a novela. Olha lá, macarronada já tá pronta, a Coca-Cola tá bem gelada. Ainda mais hoje, né? Hoje vai ser mais gostoso. Porque é o último capítulo de Amor de Mãe. Opa, opa, opa. É aqui que tá rolando a comemoração do último dia da novela? Porque eu já tô aqui com tudo pronto, na maior expectativa. Afinal de contas, é hoje que a dona Ludes, enfim, vai poder descobrir, né? Fica quieto, menino. Toma essa Coca-Cola aí, não dá spoiler. Eles que têm que descobrir o que vai acontecer. Certo, desculpa. É porque a dona Ludes demorou tanto tempo pra encontrar o Domênico, né? Ai, você foi. A gente contou essa história durante tanto tempo, foi um desafio tão grande que hoje eu acho que a gente merece uma celebração. Merece, merece. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa novela foi celebrar as pequenas alegrias da vida. Então, por isso, um brinde, amor de mãe. Um brinde, meu amor. Saúde. E eu não posso dar nenhum spoilerzinho mesmo. Não posso dar um spoilerzinho. Amém. 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 Obrigado.